A cada semana o Pousada do Sol em Foco mostra coisas interessantes que acontecem no Pousada do Sol Camping Clube, o maior e melhor clube de camping da região. A CIDADE NO BRASIL 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 isso isso é o esgueres. Isso é o esguer, sim. O que é isso? É uma coisa muito mais importante, é um subjeto muito pesante. Vocês mightem. Mas muitas coisas é que eles entendem, e elas podem administrar o mais sobrevente, mas sempre eles já não sabem o que eles acham, elas estão nas de idade, elas ficam em paz e os suficientes, com outro dia. Tantas vezes, pareceu, mas do outro dia, vai estar com uma boa coisa que a gente não deixa, porque a gente tem que ir para o mundo. Um mundo está com essa relação. não é, Elas também tem a ver. Por isso, o outro dia, ela faz o que produz, nos interrupções não estão aí. E também tem um saco de calçadeiro, um contato muito rápido, que é um método de corra, num processo muito rápido, assim que uma coisa sem a frente para a coisa, com o uso de aplicação às vezes. Pois isso fica muito rápido, mas é muito rápido. Isso é muito rápido. Então, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. A próxima, a próxima, a próxima. 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 A. 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 B. A. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lagoa Espetos, Rua Major Castanheira 150 Centro, em frente à feirinha. Tchau. 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 Tchau.